Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O programa do Vale Notícias E iniciamos o programa de hoje falando da polêmica envolvendo os eventos da BQM No dia 24 de fevereiro a equipe do Vale Notícias esteve em São Paulo Onde acompanhou lá o evento que é o Oscar realmente dos quartistas de todo o país Um evento muito interessante Durante esse evento a equipe do Vale Notícias conversou com diretores da BQM Sobre a possibilidade de Avaré perder os campeonatos que são organizados aqui todo o ano No ano de 2018 tem três campeonatos agendados Esses campeonatos serão mantidos este ano na cidade Mas em 2019 podemos ter mudanças Vamos acompanhar a reportagem Ainda durante a 11ª BQM Worlds e o 8º Hall da Fama A do Vale Notícias conversou com os principais diretores da BQM Para conhecer a polêmica envolvendo a possível saída do evento da cidade de Avaré Quem nos oferecer condições iguais ou melhores Nós vamos estudar a proposta É obrigação da gente como eu como presidente representando associados O Abelardo participou de uma reunião recentemente da CIA Você deve estar sabendo já E foram feitas algumas reivindicações Melhoria em qualidade de hotel Melhoria na parte de infraestrutura Isso é importante A BQM está crescendo e a Avaré tem que crescer junto com a BQM Isso aí tem que ser uma coisa mútua O nosso evento tem que crescer O parque também tem que melhorar Cabe agora também Eu acho Acho, tenho certeza Eles melhoraram o parque também Dar condições melhores A concorrência é salutar em qualquer coisa Então hoje se tem a concorrência A coisa melhora Então isso é importante Isso vai diretamente Tem que procurar melhorar E oferecer condições melhores Para o associado e para o competidor O vice-presidente da BQM Fala sobre a união que é necessária Para manter o evento na cidade A cidade se envolveu com o evento da BQM Hoje passa por um processo De tentar dar uma remodelada no parque A gente precisa dar uma remodelada no parque Algumas coisas vão se atualizando A BQM cresceu muito Ao longo desses anos A BQM de mil, duas mil inscrições Hoje nós estamos trabalhando na casa de cinco mil por evento Então o evento é o evento hoje disparado de maior relevância do Brasil E se não da América Latina Do quarto de milha E de provas equestes num todo Então a Avaré hoje ainda é uma cidade que está recebendo a BQM Não que a BQM vai ser eternalizada lá Mas precisamos que a Avaré atenda bem a BQM Esse é o princípio básico Os anseios que a BQM precisa Para atender a BQM num todo Quando a gente fala BQM Não é a BQM instituição É a BQM entidade São os criadores, os sócios Toda a sociedade que envolve a BQM Ela que é o bem principal No qual a diretoria preza e quer atender Deixar bem, conforto Qualidade de rede hoteleira Qualidade de alimentação De estadia dos funcionários que vão trabalhar Das pessoas que rodam à noite dentro do evento Então é isso que a BQM busca E que seja Avaré Que seja outra cidade que comporte isso aí De melhor para a BQM Você teve uma reunião com a CIL Você tem que avaliar essa reunião que teve na CIL Onde foram feitas algumas reivindicações A pessoa da rede hoteleira também participou Você comentasse como que você avalia esse encontro Olha, a reunião foi muito boa E vamos acontecer reuniões semanais agora O comércio, a gente entende muito Que o comércio agora abraçou a causa BQM A gente vinha já há um tempo aí Pedindo, pleiteando junto aos órgãos públicos Entendendo que o órgão público hoje Por todo esse problema de responsabilidade fiscal A falta de dinheiro das prefeituras Dos estados e da própria União Repercute uma dificuldade do município Em atender algumas reivindicações E nada melhor do que o comércio nos ajudar E uma união Uma coisa é uma prefeitura fazer um investimento Uma coisa é uma união de todos Um pouquinho de cada um Conseguir dar aquele Remodelada no parque Aquele ajuste A rede hoteleira se entender Entender que precisa do evento BQM Então são poucas coisas Que é aquela palavra de sempre A união faz a força Então poucas coisas Um ajuste Chega naquele ponto final No denominador final Que atende a BQM durante mais um tempo A gente entende que o parque Não tem as dimensões Vultuosas que a BQM vem crescendo Mas por enquanto ainda atende E precisamos melhorar algumas coisas E que essa melhora Vai acabar ajudando A própria cidade de Avaré Essa reunião foi muito boa Foi muito bacana O entendimento da comunidade Comercial de Avaré Entender o que é a BQM para a cidade E é normal A BQM crescendo Girando milhões Realmente em dinheiro Que rodam lá E é normal Que outros municípios Também apareçam aí Para tentar levar Esses eventos da BQM Para os municípios Isso é normal Pelo crescimento E pela importância Que hoje a BQM tem Em todo o país Claro, claro Várias cidades Já pleitearam A BQM é uma cidade Que já fez eventos Em Bauru Goiânia Presidente Prudente A coisa foi crescendo A coisa vai tomando Um vulto E hoje a BQM Está sediada em Avaré Não quer dizer Que ela é de Avaré Eu como cidadão avareense Como morador na cidade Criador lá Quero defender Lutar pela cidade Mas ao mesmo passo Eu sou o diretor da BQM Vice-presidente hoje E temos que lutar Também ao mesmo lado Eu tenho duas funções Eu tenho que lutar Pelo bem-estar Da comunidade A BQM Da comunidade Quartemília O diretor de comunicação Fala da relação positiva Que os longos dos anos Construíram Com a cidade de Avaré Acho que a Avaré É um marco Dentro da história Da BQM Já a gente está Desde 2003 fazendo Tivemos Acho que Nesse Nesse período Até hoje Uma interrupção De três anos Tivemos que sair de lá E retornamos Depois com a construção Das arenas Isso foi uma coisa Que contribuiu muito Para que Avaré Se tornasse Vamos dizer assim Quase uma sede Da raça É um local Muito privilegiado De rodovias Castelo Branco Raposo Tavares Marchal Rondon Então E estamos Vamos dizer Próximos aqui De São Paulo Alguns ajustes Que precisam ser feitos Ainda Com a gente Ano a ano Vai vendo As necessidades Mas eu acho que Os eventos Que a BQM Faz em Avaré Torna Um retorno Muito grande Para a própria cidade Para a região Com o envolvimento Econômico Com o envolvimento Social Com o envolvimento Geração de emprego Direto e indireto Então é uma coisa Que Que Foi um Casamento Que deu certo Até então Esperamos Que continue Muito bem Está aí então A matéria Envolvendo toda Essa polêmica Da BQM Eu conversei ali Vocês puderam Acompanhar As entrevistas A matéria E A gente conversou Muito com as pessoas Ali no momento Ali realmente Entrevistando elas E em off Em off Eu vou Resguardar o direito De não falar Das minhas fontes Mas lá A gente conversou Com muitos diretores E uma coisa Ficou Realmente Muito clara Que A não permanência Do prefeito Josio Silvestre De não comparecer Aos eventos Da BQM De não estar presente Lá juntamente Com a direção Dos quartistas Dar uma passada Como que está Está tudo bem Estou precisando De alguma coisa Isso fez falta O prefeito De Araçatuba Veio para Varé No campeonato Nacional Da BQM Juntamente com Secretário de Agricultura E membros Do governo Para acompanhar Para fazer aquele Oba-oba E aquele meio De campo Ó Estamos aqui Né Estamos aqui E queremos levar Esses eventos Para Araçatuba O prefeito Josio Silvestre Não sei qual O motivo Não compareceu A esses eventos Outra parte Ficou bem clara Na entrevista Principalmente Do Cicinho Varejão Presidente Da BQM Parque de Exposições Precisa realmente De ajustar O parque Melhorar A estrutura Do parque Para que Assim a Varé Consiga Manter os eventos Além disso Há muita Reclamação Do pessoal Da BQM Em relação A rede Hoteleira E eu não estou Falando de vagas E sim Na qualidade De alguns hotéis Qualidade De serviços Proporcionados Por alguns hotéis Aos membros Da BQM Até que questionei É alguma coisa Subtarifa Ele falou Não Tarifa não Logicamente Que há Um aumento Eles falam isso Um aumento Absurdo Realmente Nas tarifas Quando tem evento Da BQM Mas eles falam Realmente Em qualidade De atendimento E de acomodações Né Essas informações De Curito Em off Logicamente Mas eles falam Pô se a gente Vai pagar Um preço alto Em um hotel O hotel Também tem Que nos Proporcionar Um serviço De qualidade É isso Que não estaria Ocorrendo É Para vocês Terem uma ideia A reclamação De alguns quartistas Em relação Ao hotel Um determinado hotel Não vou citar nomes Aqui Em que A taxa é alta Porém Quando os Quartistas Vão lá Para dormir Para descansar Para tomar um banho Eles sentem Um cheiro Diferente Um cheiro De mofo Né Ou seja Precisaria A rede Hoteleira De Avaré Realmente Se adequar A tudo isso Se você Vai cobrar Uma taxa Cara Você vai ter Que fornecer Um serviço De alta Qualidade Também Né Agora Não adianta Cobrar uma taxa Alta E o serviço Do hotel Não ser Aquele Do esperado Né Isso Realmente É uma Grande reclamação De vários Quartistas Então Está Principalmente Nesses dois Pontos Estrutura Do parque De exposições Rede Hoteleira E no meio Disso O prefeito Municipal Que tem Que mostrar O interesse O que está Acontecendo Em Avaré A Câmara Municipal Vem se mexendo O comércio De Avaré Vem se mexendo Por meio Da CIA Tanto que foi realizada Uma reunião Com o Abelardo O Abelardo É vice-presidente Da BQM E mora Em Avaré Tem uma Propriedade Em Avaré Há sete anos E ele mexe Aí É um criador Mexe com a raça Quarto de milha Então é uma pessoa Que lógico Que defende A cidade de Avaré E outra pessoa Que deu a perceber Na entrevista Que defende O nome de Avaré É o Daniel Daniel é o diretor Também da BQM Concedeu a entrevista Para a gente Ele fala que Avaré É a casa Da BQM E ele defende A permanência Aqui Dos eventos Em Avaré E é muito importante Que permaneça A gente A rede hoteleira De Avaré Sabe disso Precisam realmente De eventos Na cidade Para que Atraiam os turistas E os turistas Vão para onde? Vão ficando em hotéis Da cidade Sem esses eventos Realmente Vai ter um esvaziamento Muito grande Nos hotéis Da cidade Que vão sofrer Muito Com a falta Até mesmo De hóspedes Dificilmente Você vê hotéis Em Avaré Qual a capacidade De 100% Aí Ou até mesmo Vamos falar Em 70% Do hotel Estando aí Realmente Com turistas Com pessoas Alojadas Realmente É uma situação Muito delicada Mas que está faltando O poder público A prefeitura Municipal Entrar nessa briga A prefeitura Parece estar muito Preocupada Mais em realizar Os eventos Em mapa Realizar eventos De carnaval Do que permanecer Com os eventos Da BQM E Avaré Eu acho que a prefeitura Tem que entrar Forte nessa briga O prefeito Jô Silvestre Precisa se reunir Urgentemente Com a direção Da BQM Para que aí Possa realmente Achar o meio comum Como que a prefeitura Pode se ajeitar Para vocês terem uma ideia Ainda conversando Em off Lá nesse evento Da BQM Um evento fantástico Já já A gente vai falar Sobre ele aliás Arassatuba Estaria disposta Prefeitura Empresários Né Empresas A investir 6 milhões De reais Para montar Toda uma estrutura Para receber Os eventos Da BQM Porque não é Do dia para a noite O Cicinho Varejão falou Hoje a realidade Da BQM É Avaré Porque a BQM Investiu em Avaré Investiu nas pistas Cobertas Né Então a realidade Da BQM É Avaré Mas Arassatuba Começou a entrar no páreo Então até conversando Com o pessoal É mais fácil Hoje Para você adequar O parque das exposições Você vai gastar Cerca de 200 mil reais Né Muito menos Do que os 6 milhões Que Arassatuba Está pretendendo Gastar Para receber Esses eventos A Avaré Tem as suas vantagens A Avaré Fica aí Perto da Raposo Tavares Marechal Rondon Rodovia Castelo Branco Ou seja Uma cidade Fica muito bem Centralizada E próxima A capital paulista Então é muito fácil Para os quartistas É um ponto estratégico Mas se não haver Realmente aí O interesse Da Prefeitura Em realmente Segurar E investir Nesse parque das exposições Eu acho Que a Avaré Em 2019 Corre o sério risco De começar A perder eventos Hoje a Avaré Seria 3 grandes eventos Da raça Quarta de milha Pode ser que no ano que vem Sejam 2 Em 2020 Seja 1 E em 2021 Não seja nenhum Né Daí depende Realmente É da Prefeitura Municipal Por isso A gente fala aqui Vamos acordar Prefeitura Câmara E comércio Todos Se unindo Para que esse evento Não saia Do município De Avaré Tá fácil resolver Essa situação Basta realmente Aí Bom senso Basta realmente É o interesse E basta Correr atrás Porque senão Avaré Vai ficar Pra trás Muito bem Vamos seguindo com as informações E agora sim Falando do evento Né Esse evento maravilhoso Que foi realizado Na cidade de São Paulo No World Trade Center No complexo Lá Fantástico Um evento Sensacional Que contou com a presença Dos principais Quartistas Aí De todo o país Que foram Angraciados Com diversos prêmios E também Teve momentos Muito emocionantes Como homenagens De pessoas Que fizeram a história Da BQM Vamos acompanhar A reportagem O Oscar Do quarto de milha Brasileiro Como é considerado A décima primeira edição Do ABQM Worlds Ocorreu neste sábado No Golden Hall Do World Trade Center Em São Paulo Em uma das mais importantes Premiações Dos esportes Equestres Brasileiros Foram premiados Os criadores Animais E atletas Mais pontuados Essa aqui É a noite Mais especial Do quarto de milha Nós temos Ao longo do ano Bastante esporte Equestre Festa Na arquibancada Na pista E aqui É a noite de gala É o Oscar Para os homenageados Os quatro ganhadores Do Roda Fama Tanto os criadores Para trás dos animais Quanto a personalidade É a noite mais importante É o ápice De um criador De um cavalo Quarto de milha É essa festa Então a gente trabalha Muito para produzir A melhor noite possível Para ele Porque ele vai ficar Na memória deles Para o resto Da criação deles Para o resto da vida Eu acho que assim Isso é fruto do trabalho Que várias pessoas Têm um envolvimento Muito grande Para pontuar Para ser o melhor pontuado Durante todo o ano Para chegar aqui Nessa festa Essa congravação É um congraçamento Uma festa Onde a família Quartista De todo o Brasil Está presente O oitavo Hall da Fama Eterniza e homenageia Quatro animais da raça E quatro pessoas Que contribuíram Para a história Do quarto de milha Entre os homenageados Se encontra Lucinei Nunes Nogueira E hoje É um momento de gratidão E aqui a família Quartista É um momento Que eterniza A semente Que o testa plantou E hoje Muitos estão colhendo Os frutos E uma forma Que registra Para que As próximas gerações Poderão saber Como foi Implantado Todo Essa Maravilha Que é o quarto de milha Que é o laço Todas as modalidades O que a gente tem Vivido hoje O testa faleceu Muito novo Qual a importância Que ele deixa Para a BQM Mesmo novo Ele fez Teve grandes feitos Favorável A BQM Ao quarto de milha Ele não media esforços Ele não visava lucros Ele queria Ver o que Nós estamos vendo Hoje Então a vida dele Foi voltada E pautada Para o quarto de milha O show do cantor Rodrigo Haddad Animou o evento Música Música É muito bacana Estar aqui no meio De grandes amigos De pessoas apaixonadas Pelo cavalo E uma noite De confraternização De premiação E eu tendo essa honra De estar aqui Prestigiando com minha música É muito bacana O presidente da BQM Cicinho Varejão E o vice-presidente Abelardo Mendes Falam sobre a emoção Que o evento representa Tudo feito com amor E com emoção É mais gostoso E isso tudo é sincero Você é a mesma pessoa Que vive com cavalo O cavalo tem isso Você cria amizade Cria carinho E cria uma paixão Muito grande Isso é muito bacana Ver Durante a abertura Eu vi que você Se emocionou Quando falou em família Realmente a família É muito importante Na vida do quartista E a BQM É especial Para a vida do quartista Também O quadro em milha Tem essa magia De unir a família Por quê? Porque corre o pai Corre o filho Depois corre o neto Corre a esposa Corre o sobrinho Então essa integração É muito bacana Isso é uma das coisas Que faz o cavalo crescer Como ele cresceu Que hoje é a maior raça Que cuida da América Latina Apresenta para a gente Todo o trabalho feito Durante o ano Lá na base No treinamento No treinamento Em casa No dia de sol De chuva De frio Treinadores Os amadores Competidores Do qual eu me incluo Tudo aquilo que você faz Que você sofre As alegrias As tristezas As perdas Das provas Se resume agora Nesse grande dia Que é hoje A glória Daquilo tudo Que a gente fez Durante o ano Primeiramente Em nome da Do Vale TV Gostaria de agradecer Muito a BQM Pelo convite Estivemos lá A Do Vale TV A única emissora Aqui de Avaré Que esteve presente lá Realmente Um órgão de imprensa Que esteve presente Na BQM E cobrindo Esse grande evento Nós demos A nossa colaboração Realmente Para a cidade de Avaré Indo lá Representando o município E mostrando Que a Avaré A imprensa de Avaré Também tem o interesse Em divulgar os eventos Da BQM E sabe da importância Desses eventos Para a nossa cidade Teve aí momentos De muita emoção Você acompanharam aí Realmente A esposa De um dos quartistas Acabou falecendo E ainda Ela conta uma história Muito interessante Do Lucinei Que o Testa Que o Testa Ele falou que Se um dia Ele fosse morrer Ele gostaria de morrer Em cima De um cavalo E foi justamente O que aconteceu Com menos de 40 anos de idade Teve um infarto fulminante E acabou falecendo E a história dela Emocionou a todos Inclusive a mim Que entrevistei ela E você sente realmente O carinho Dessas pessoas Desses empresários Criadores Com o cavalo Quarto de milha Tanto é que Esse evento Foi uma super produção Foi transmitido Ao vivo Pelos principais Canais rurais Do país E realmente premiou Aqueles quartistas Realmente Que se destacaram No ano de 2017 É a décima primeira edição Desse prêmio E também teve O oitavo Hall da Fama Que teve essas homenagens Para tantos animais Foram homenageados O amor dos quartistas Pelos animais Que também foram homenageados E também Para aquelas pessoas O caso do Testa Que partiu E o caso de outros Que foram homenageados E que fizeram a história Da BQM Quero agradecer Muito realmente O convite Agradecer todo o setor De comunicação O Abdala O Jean Felipe Toda a equipe Que nos recebeu Muito bem Fomos muito bem tratados E pudemos Trabalhar Lá livremente E fazer as perguntas E fazer o trabalho Que a gente Queria Então olha Obrigado do fundo do coração Parabéns pelo evento E que vamos torcer muito Para que a Varé Continue sendo A casa Da BQM Vamos seguindo As informações Do Duval Notícias E pode colocar A foto da vereadora Aqui David Nós vamos falar agora Da vereadora Adalgisa Uard Porque a comissão De ética Da Câmara Municipal De Avaré Emitiu Um parecer Preliminar Favorável A denúncia De quebra De decoro Parlamentar Contra A vereadora Adalgisa Uard O documento Assinado pelo Presidente da Comissão De Ética O vereador Roberto Araújo Deverá ser apresentado Aí aos demais Parlamentares A representação Foi protocolada Foi protocolada A senhora A senhora Não tem capacidade De lutar Pela educação Até o ano passado A senhora Tinha um apelido Que eu esqueço O apelido Que a senhora Tinha até o ano passado Era de cabeça De bacalhau Porque todo mundo Porque todo mundo Sabia que a senhora Existia Mas não sabia Quem era a senhora Fecha aspas Palavras ditas Pela vereadora Adalgisa Uard Endereçada A essa munícipe Que trabalha Na rede municipal De ensino De Avaré Na prefeitura Segundo o vereador Roberto Araújo Existe indícios De falta De decoro Parlamentar E devido a isso Emitiu o parecer Preliminar Pelo prosseguimento Da representação Formulada Pela munícipe O parecer Será colocado Em votação Na sessão Da câmara Municipal Caso Seja aprovado Esse parecer A câmara Deverá nomear Uma comissão De instrução E julgamento Que pode Até mesmo Gerar a cassação Do mandato Da vereadora Adalgisa Uard É Tem um quê Nessa história Toda aí A vereadora Adalgisa Uard Teria proferido Essas palavras Na tribuna livre Na palavra livre E a vereadora Os vereadores Têm imunidade Parlamentar Naquele momento Ou seja A vereadora Aqui O Roberto Araújo Diz que dá prosseguimento Mas Segundo fontes Aí Do Vale Notícias Esse pedido Deve ser Arquivado Os vereadores Não devem aprovar O prosseguimento Desta denúncia Contra a vereadora Adalgisa Uard Simplesmente Por esse fato Por esse fato Da vereadora Ter proferido Essas palavras Na palavra livre Aonde Ela tem Imunidade Parlamentar E Ficam a ter Um alerta Muito grande Pros vereadores Cuidado Que vocês falam Também Não é porque Vocês tem Imunidade parlamentar Que vocês devem Fazer Falar algumas Situações Eu acho Gosto muito Da Adalgisa Acho uma pessoa Fantástica Uma educadora De primeira qualidade Mas na minha opinião Ela foi infeliz No comentário dela Eu acho que ela Poderia falar Da funcionária De outras formas Não se taca Período da mulher Cabeça de bacalhau Sabe Isso é pejorativo Imagine só Como fica toda a cidade Quem conhece Essa munícipe Sabendo disso Vira motivo De chacota Eu acho Que realmente Foi uma declaração Muito infeliz Da vereadora Adalgisa Ward Que poderia Adalgisa Você como uma pessoa Fantástica Também usar A tribuna livre Para se desculpar Para pedir desculpas Eu errei Não foi a forma Que eu queria colocar Sabe A gente quando erra Tem que ter a humildade De admitir Os nossos erros Né Só se você acredita Que essas palavras Dita aí Contra essa munícipe São normais Eu não acredito Que seja normal Né E com certeza Você que é uma pessoa Fantástica Uma educadora Volta a falar De primeira qualidade Uma pessoa Que está sempre Alerta Faz a sua função De vereadora Muito bem Fiscalizando Correndo atrás Indo aos locais É uma vereadora Muito ativa Né Mas Nesse caso Na minha opinião Sincera Você errou E deveria Pedir desculpas O pedido De desculpas É tão bom Né Porque deixa A sua alma Mais leve E realmente Fica um alento Para a pessoa Que foi Que essas palavras Foram ditas Acabaram sofrendo Com essas palavras Mas todos os detalhes Sobre a votação Desse parecer Você vai acompanhar No programa Do Vale Notícias No próximo programa Do Vale Notícias Aliás Muito bem irmãos Um rápido intervalo E já já estarão de volta Com o segundo bloco Do Vale Notícias E eu espero por você Do Vale Notícias Do Vale Notícias Do Vale Notícias Obrigado.